Opa, tô chegando, tô chegando com mais uma perguntas e respostas aí pra vocês, pra vocês. É, claramente aí, vamos ver aí a pergunta de hoje, é o seguinte, é, eu quero que você mate essa rapidinho, fica 1.300, é 1.300 vezes maior do que a Terra, fica a 928, 628 a 928 milhões de quilômetros da Terra, é o maior planeta, né, o maior planeta, é, 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 do sistema solar, e aí pra você matar você, vê aí, eu vou dar a resposta pra vocês, vai seguindo, é, embora eu vejo como você mata, para o vídeo, você pode parar um vídeo aí, e matar. Me esqueci, foi mesmo? Não sabe? O que foi? Então, tá aí a resposta pra você, Júpiter é o maior planeta do sistema solar, fica a 628 a 928 milhões de quilômetros daqui do nosso planeta Terra, valeu pessoal, o tamanho é só 1.300 vezes maior do que aqui, esse planetinho aqui, que tá comportando todos os problemas, né? Pessoal, se gostaram, deixe o seu like, você compartilha, aperte aí, ó, inscrever-se, ative o sininho aí do lado, valeu pessoal, beijo no coração de todos e até o próximo. E aí? Desde ontem, eu estou pensando, seriamente, em mudar. Então, eu estou levando pra vocês, em primeira mão aqui, em sair, estou precisando, dar uma viajada. Oh, meu Deus.